Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui com o líder do jovem, né? Que é o líder geral da juventude daqui da Assembleia de Deus, Meninade Brahe de Sertãozinho, é o nosso irmão Samuel Pepe, né? E ele gostaria, eu gostaria que você falasse pro povo qual tá sendo a expectativa, o que tá acontecendo nesses dias e convidasse tudo de um jovem pra estar conosco aqui. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Quero convidar toda a juventude de Sertãozinho pra participar da bala Sertãozinho. São dias de avivamento, renovo, batismo no Espírito Santo. Deus tem se manifestado poderosamente nessas noites. E eu convido toda a juventude de Sertãozinho para participar amanhã às 19h do Abala Sertãozinho. Amém. Amanhã às 19h você não pode perder, Deus tem mais pra nossa vida.